Vasco da Gama. Santo da Gama. É... O S é aqui, né? Não. Não deve... Será que é aqui? Não tem briso, né? Existe a palavra? Não existe, né? Merda! Caralho, velho. Que palavra é essa, mano? Eu sou muito burro, eu acho. Caralho. É muito fácil? Ou eu tô maluco? Isso aqui não existe a palavra. E se foi isso aqui? Caralho, velho. Eu sou muito burro. Caralho, é treco. Toda hora essa merda, cara. Ranta não dá, né? Porra! Amiga! Merda! É... Pinga não dá. Foda-se, vou tá pinga só pelo rolê pra ele. Opa! Tinta! Ei! Linda! Ei! Quê? Linha! Meu Deus! Quase que eu fui pro buraco, hein? Vasco da Gama. Com ele eu vou. Sempre. É... Volto. Eu volto. Eu vou e eu volto com o Vasco. V. O T tem que ser aqui, tá ligado? E o O, portanto, tem que ser aqui. Errado? Então vai ser vetor. Ou vetou. Como esse jogo é Family Friend, ele é vetou. Pô, será, mané? Ai! É vetor, mané? Porra. Que merda, cara. Com jogo de merda! Beleza. Ó! O A vai ser aqui, não é não? Perdi uma chance à toa, né? Esse foi de malucão, né? É... Apelo? Não, apelo não dá. Apego. Perdi o jogo. Porra, não. Não ser apego é sacanagem. Será que aqui dá? Tem um é só. O quê? Parado. Muito fácil? Meu Deus, que agonia. Desculpa, gente. Calma. Minha cabeça tá nula, velho. Que merda, cara. O T não é aqui, nem aqui. Ai, caralho. Que merda, velho. Não sei que palavra que é essa, velho. Desculpa. Meu Deus, cara. Caralho. Azedo. Azedo? Azedo? Só pode ser azedo, porra. Tem Z aqui também. Então é treze. É bom que o termo bota, porra. Ué? O que é isso? Não vai zerar, não. Não é possível. Ah, tá. Ué? O que que houve? Por quê? É porque foi bolso, né? É porque foi bolso, né? E treze, né? No mesmo... Tem jeito. Os caras são chapabranca, mané. Cara, eu não usei a letra I, velho. Ela é muito burro mesmo, cara. Que merda. Vai ser beijo. A palavra escrota não vai ser beijo. Com feixe. Ué, por que que o termo resetou, mané? Ué? Porra, fiquei mais de dezessete minutos fazendo o bagulho? Mais de dezoito minutos? Beleza. Também de novo. Porra, esse aqui vou fazer merda. Hã? Ah, é linha, pô. O outro que foi bolso, né? Caralho, então o termo não é... Pô, repetiu? Se ficar fazendo isso, zera? Não, bugou. Ué, era linha, né? Eu acabei de fazer e mesmo assim quase errei. Foi o... Caralho, mané. Foi no letreco, né? Será que tem isso aqui também, mané? Guerra política dos jogos? Muito burro, né? Acabei de fazer o bagulho e errei, né? E errar.